1, 2, 3, boa sorte! Muito obrigado! E a-é-é! A-é-é! Olá! O povo é uma missão dela, que é o negócio da comunidade. Olá! Ação, todos os que nos dão. Nós somos de uma rádio, onde nós temos que ter nada. Para o fim de uma rádio, a nossa nossa história é a minha rosa, a minha rádio e a minha rádio. Nós temos que ter uma rádio, nós temos que ter uma rádio, que ter uma rádio na rádio. Nós temos que ter uma rádio, que ter uma rádio, como vocês, o povo é uma missão dela, O D.F.O.F.A.M.I.A. O D.F.O.F.A.M.I.A. O D.F.O.F.A.M.I.A. O D.F.O.F.A.M.I.A. Música 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 Amém. 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 Não deu erro? Não. Até agora não vi nada. Não vi nada? Mas ele sabe sempre, entendeu? Aham.